Você já imaginou criar um objeto utilizando apenas um galho de impressão 3D? Vem comigo que eu vou te mostrar como eu fiz uma luminária LED apenas com esses dois recursos. Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Bastos, eu sou designer de produto, especializado em manufatura aditiva e design generativo. Hoje eu vou te mostrar como eu fiz uma luminária LED utilizando um galho, que eu achei uma viagem, um galho caído, e impressão 3D. Esse vídeo vai ser bem legal porque vocês vão poder acompanhar todo o processo de desenvolvimento de um produto, desde o esquete, o desenho, a modelagem, teste, prototipagem, até a montagem dele, validação e uso real do produto. Então vem comigo, já deixa seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. E como começou tudo isso? Bom, eu fiz uma viagem com alguns amigos e nessa viagem eu encontrei esse galho que tinha um formato muito interessante. E eu trouxe esse galho para minha casa pensando em fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que. Não tinha acontecido uma inspiração ainda. Eu postei algumas fotos dele no meu Instagram e fiz uma enquete perguntando para quem me seguia o que vocês gostariam que eu fizesse com esse galho. Assim que surgiu o desafio de fazer a luminária, eu fiquei pensando como eu vou fazer a conexão da impressão, da parte que pega esses galhos com a impressão 3D. Como eu vou fazer essa peça? E aí eu comecei a desenhar alguns tipos de mecanismos para poder fazer essa estrutura. E eu botei para mim a missão de que eu queria fazer uma luminária que pudesse ser feita com qualquer tipo de galho. E não somente o que eu tinha achado, para poder entregar alguma coisa para a comunidade. Que você possa fazer também uma luminária com um galho que você achar na rua. Ao final da ideação, eu cheguei nessa opção que poderia tanto ser uma luminária LED quanto uma luminária de lâmpada. Uma luminária com bulbo de luz. O que é bem interessante porque ela tem essa flexibilidade e é algo que eu gosto muito de trazer para os meus projetos. Com o conceito definido, eu parti para a modelagem. A primeira peça que eu decidi modelar logo de cara foi o acoplador. Que era a parte que iria fazer a interface com a madeira e o restante da carenagem da luminária. Essa parte deveria ser adaptável a diversos corpos de galhos, diversos tamanhos diferentes. E eu consegui ter uma abrangência ali por volta de 30mm de diâmetro até 60mm. O que foi bem legal e foi algo que eu defini como uma exigência do meu projeto. Para que todo mundo conseguisse achar algum galho que se encaixasse e pudesse criar uma luminária de galho. Com a modelagem pronta, eu comecei a fazer os testes de impressão. Fazer os protótipos. E não foram poucos, foram muitas tentativas. E eu já quero deixar aqui o agradecimento a Volt 3D. Eles me cederam o PETG com grafeno, que foi o filamento perfeito pela cor que eu queria. Uma cor escura para dar um contraste com a madeira. E também pela resistência mecânica desse filamento. Que é incrível. Muito obrigado a Volt. E se vocês quiserem comprar esse filamento, o cupom de desconto R3Design e o link da loja estão aqui embaixo. Essa também foi uma das peças mais difíceis. Porque eu decidi fazê-la print in place. Ela deveria ter todas essas garras que se encaixassem na madeira. Eu fiz então 8 garras. Eu tive que modelar essa peça, imprimir e testar diversas vezes até chegar no resultado. Que fosse fácil de imprimir e ao mesmo tempo tivesse a performance que eu queria. De resistência e adaptabilidade aos tamanhos e formatos de galhos diferentes. Com as peças impressas e testadas, eu parti para a marcenaria. Onde eu cortei o galho em 3 pedaços e fiz o rebaixo utilizando uma lima. Foi um processo relativamente simples. Porque eu não quis dar acabamento. Eu queria um aspecto mais rústico da madeira mesmo. Até para que essa madeira depois pudesse voltar à natureza. Então eu não quis utilizar nenhum tipo de verniz ou resina. Para prejudicar a qualidade daquele material e gerar resíduo. A ideia é que esse projeto perdure. E que se um dia você quiser jogar a madeira fora. Ela possa ser introduzida novamente ao ciclo de vida dela. Com o galho cortado e as peças já impressas. Eu parti para a eletrônica. Onde eu fiz a soldagem desses componentes. E preparei todos eles para entrarem na base da luminária. Que também já contava com a possibilidade de você adicionar peso. Para que caso você tenha algum tipo de galho que seja muito pesado. E faça com que a luminária tome para frente. Você possa aumentar o peso ali da base. E não tenha problemas com isso. Quero agradecer a minha esposa. Que me ajudou muito com a soldagem. Porque ela tem a mão muito mais firme que a minha. E agora chegou a hora de ver o resultado final. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você quer fazer a sua luminária de galhos também, eu vou disponibilizar os STLs gratuitos para que você possa fazer isso quando esse vídeo chegar a 100 likes. Então mande para os seus amigos e quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E se você quer criar projetos como esse utilizando modelagem 3D, acesse o link na descrição, onde tem a lista do meu curso de modelagem para impressão 3D que eu desenvolvi junto com a 3D Print Academy. Não perca, a primeira turma esgotou em menos de 6 horas. Devemos lançar a próxima turma no mês que vem. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado do resultado final. Se você tem vontade de ter esse projeto para revender, eu vou deixar o link aqui para que você possa comprar os modelos do Lumetree e também colaborar e ajudar esse canal para que eu possa trazer mais projetos como esse. Peço que você deixe seu like e se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Muito obrigado e até a próxima!